Música Prazer estar aqui, enfim, participando desse evento e principalmente podendo falar sobre esse assunto da mobilidade. Então, basicamente o que eu preparei aqui pra vocês numa apresentação rápida de 15 minutos é um resumo que a gente está chamando de os três passos pra mobilidade. Mas antes de eu entrar nesses três passos pra mobilidade, eu queria deixar a palavra aqui com um amigo nosso, conhecido de todos, que vai contar um pouquinho como está esse mercado de mobilidade aqui no Brasil. A Banda Larga Móvel é um serviço ao qual os brasileiros aderiram com enorme entusiasmo. Os preços ainda assustam, mas devem cair. Rafael que não sai de casa sem o aparelho. Tem os e-mails pessoais, os e-mails da empresa, dinheiro, faz parte da vida argentina. Um estudo mostra que a Banda Larga Móvel é o serviço que mais cresce no país. Já está à disposição de 84% da população. Em 2010, o Brasil tinha 20 milhões de aparelhos conectados. No ano passado, o número dobrou. É como se 38 pessoas por minuto chegassem pra navegar. Somados os dois primeiros meses deste ano, já são 47 milhões de acessos. 2012 deve fechar com 70 milhões de celulares e tablets com banda larga. Especialistas em telecomunicações dizem que os números poderiam ser ainda melhores. Eles apontam uma barreira para o crescimento da internet móvel no país. Os preços dos aparelhos, de acordo com o estudo, são os mais caros da América Latina. Por causa dos impostos, o smartphone brasileiro é até 40% mais caro. Vinícius quer comprar um tablet. Entrou na loja, pesquisou vários modelos, mas desistiu ao ver os preços. A ideia é comprar alternativa. Ou a gente, sei lá, algum amigo vai viajar, pede pra trazer junto, ou mesmo em viagem, porque se saiu do Brasil, você já consegue preço melhor. O especialista diz que a tendência no Brasil e no mundo é de queda nos preços, porque a produção e as vendas de aparelhos devem aumentar. E a competição entre as operadoras também pode derrubar o custo dos planos. O mercado brasileiro celular está entre os cinco mercados mais competitivos do mundo. A gente tem quatro operadoras com cobertura nacional e uma quinta chegando até o final do ano. Bom, então acho que a primeira informação que a gente pode trazer pra cá, e seria o primeiro passo pra mobilidade, é entender que os nossos clientes já estão acessando os nossos sites de e-commerce através dos seus dispositivos móveis. A gente está falando aí de um número que vai chegar a 70 milhões de acessos via banda larga móvel no final do ano aqui no Brasil, ou seja, via 3G. Portanto, tem mais gente acessando via celular e dispositivos móveis como tablets do que com banda larga fixa. Portanto, hoje em dia, e você, todo mundo aqui, quando olha o seu log de acesso, já percebe que os acessos via dispositivos móveis são uma realidade. A pergunta é, o que eles estão vendo? E quando a gente entra em... e começa a olhar os varejistas brasileiros, a gente percebe algumas coisas. A primeira preocupação, logo que surgiu o iPhone e que apareceu o iPad, era a questão do flash. A gente vê que o flash, que era realmente um problema do ponto de vista de visualização, vitrines em flash, etc., já está bastante solucionado, na maioria, nos principais varejistas brasileiros. Mas, em muitas situações, o que você vê no smartphone ainda é uma reprodução, ou, na verdade, exatamente o mesmo site que você está vendo na web, em uma tela maior. Então, o primeiro passo que a gente recomenda aqui é a adequação do ponto de vista de visualização desse conteúdo móvel no dispositivo móvel, nos celulares. Então, o que a gente teria, na verdade, seria, olhando aqui o caso do Walmart, o site web colocado de uma forma, o site móvel colocado de outra, basicamente preocupado com a correta visualização da informação, adequada visualização da informação, entendendo também um pouco o contexto desse usuário, entendendo que ele está efetivamente trabalhando com uma tela menor e que ele precisa de uma informação disponibilizada de um jeito mais adequado para ele. Essa é a principal, quando a gente fala assim, o que eu faço? Eu já tenho o meu e-commerce, o meu e-commerce funciona muito bem na web, muito bem nos computadores. Qual é o primeiro passo? É um site? É um aplicativo? Como é que eu faço? A nossa recomendação é, a primeira preocupação que precisa ter é a correta visualização. Portanto, o que precisa ser feito aqui é uma adaptação do ponto de vista de site, site móvel, para que ele seja bem visualizado em telas menores. A segunda preocupação, uma vez que isso está colocado e você já consegue visualizar de forma correta nesse tipo de tela, é a contextualização. A gente precisa otimizar o serviço. O que uma pessoa está buscando quando ela acessa um site móvel? Não necessariamente, quando ela está acessando um site móvel, tem as mesmas necessidades quando ela está acessando a web. Muito provavelmente, ela está em uma situação completamente diferente. O seu cliente, quando está acessando através de um dispositivo móvel, provavelmente ele está sem tempo, portanto com pressa, ele pode estar no transporte, no elevador, na sala de espera, na fila do banco, numa série de situações onde ele tem pouco tempo, pressa, enfim, recursos limitados para fazer essa visita. Então, a gente tem que se perguntar por que ele está entrando nesse site, nesse momento. Desculpa, tem um type aí, no site, site. Por que ele está entrando nesse site, nesse momento, no site móvel? O que ele está procurando? Será que o que ele está procurando quando ele está acessando através de um celular é a mesma coisa que ele está procurando quando ele acessa através do computador? Provavelmente não. Então, o que a gente precisa se preocupar, uma vez que o site já está corretamente apresentado, do ponto de vista visual, é a adequação do serviço e da informação que a gente vai mostrar nesse site móvel. Coisas muito simples podem fazer muita diferença. listas prontas, o login já realizado, não pedir a senha dele de novo cada vez que ele entra, cartão de crédito guardado parcialmente, a gente depois vai discutir aqui sobre segurança, com a Teca, vamos discutir um pouco sobre isso. Mas você tem formas de já ter parte, pelo menos, da informação, principalmente para compras recorrentes, onde ela fica guardada. Carrinhos de compras muito simples, processos ágeis, tudo isso é uma coisa que vai ajudar a gente no caminho da conversão. Vamos pegar aqui um site de e-commerce, na minha opinião, aqui, no caso, estamos olhando o aplicativo, mas o site móvel também já começa aí nessa linha. Me parece muito bem resolvido, do ponto de vista de praticidade, que é o ingresso.com, onde as pessoas fazem compras recorrentes, eu, pelo menos, sou um habituê, vou com frequência ao cinema, uso ele pelo menos uma vez por semana, e eu já consigo, hoje em dia, fazer uma compra, tanto pelo website, quanto pelo mobile site, no caso aqui, o aplicativo, do meu ingresso. Aqui tem uma questão de contexto, eu consigo reservar o meu lugar, eu consigo comprar rapidamente, sem ter que digitar novamente o meu cartão de crédito, e eu estou sempre logado. Então, tem uma coisa bastante fácil aqui, que me agiliza muito, e, em termos de contexto, eu estou na rua, resolvendo com os meus amigos, o que eu vou fazer, eventualmente, depois de um jantar, na saída do trabalho, e ele me permite, rapidamente, tomar uma decisão de compra, ali, no lugar onde eu estou. Terceiro passo. A gente resolveu a questão da visualização, ele está sendo visualizado corretamente, eu já estou resolvendo, estou adequando ele do ponto de vista de serviço, agora eu já estou oferecendo aquilo que, no contexto da pressa da pessoa, é o mais adequado, ela já tem serviços mais ágeis, me permite a ela que ela consiga fazer isso de uma forma mais interessante, e aí, então, eu chego na terceira etapa. A terceira etapa, ela é, especificamente, a otimização da experiência. Aqui entram, na nossa opinião, os aplicativos. Este é o momento para você, efetivamente, quando você já tomou conta, você já resolveu todo o seu problema inicial, de não perder aquele visitante que entra via site móvel e já está acessando corretamente, está conseguindo comprar corretamente, a gente aí começa a entrar na experiência. E aí, isso vale muito para todo tipo de e-commerce, mas em especial para os multicanais, para os varejistas multicanais, onde a gente sabe que aquele usuário que está em movimento pode usar de uma série de outros recursos que são propícios específicos mais dos aplicativos, como o armazenamento de informações, câmera, geolocalização, entendendo que esse usuário que está em movimento pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro da nossa própria loja física. Então, como é que eu aproveito essa oportunidade? Entendendo que ele está ali. Como é que eu uso um aplicativo que é um aplicativo de mobile commerce para um usuário que está dentro da minha loja física fazendo compras? Eu não preciso desperdiçar essa oportunidade. Eu posso pensar em coisas como extensão de informação, compras sem carrinho, compras sem produto. A gente já viu agora, a Tesco fez um, teve esse caso, foi bastante famoso, dessa compra via QR Code. Enfim, lá fora, a gente viu o Pão de Açúcar fazendo isso aqui no Shopping Cidade Jardim. Tem uma vitrine sem produto, e você, na verdade, com o aplicativo você consegue fazer uma compra de produtos física sem necessariamente ter que comprar o produto, sendo entregue na sua casa através do uso de aplicativos. Compartilhamento, geolocalização, uma série de coisas. Então, a gente entende, quando estamos falando aqui desses três passos para a mobilidade, que a gente precisa se preocupar com o formato, com otimização de serviço, e, em terceiro lugar, com a experiência. na nossa opinião, dada a realidade, dessa velocidade de crescimento de acessos que a gente está tendo, essa explosão de crescimento de acessos, que essa sequência é uma sequência mais lógica. Vamos ver aqui um pouquinho o que o case rápido do que o Pão de Açúcar já vem fazendo, inclusive, já, desde a época de amélia.com, acho que todos que estavam aqui já nessa época conheciam, eles também se anteciparam aí na questão dos multicanais e quando a gente está falando de dispositivos móveis. O Pão de Açúcar é uma das maiores redes de supermercados do Brasil e, pelo fato de oferecer atendimento exclusivo, conforto e produtos com muito valor agregado, tem um público com alto poder aquisitivo e exigente. Em 1995, o Pão de Açúcar inovou e lançou o primeiro portal e-commerce de supermercados do país. Em 2010, o Pão de Açúcar inova mais uma vez e lança a primeira plataforma e-commerce de supermercados. Os aplicativos de compra pelo celular são multiplataforma e entregam aos clientes do Pão de Açúcar comodidade, segurança e mobilidade para fazerem suas compras. Os clientes podem pesquisar os produtos por nome, preço ou marca. De forma fácil, escolhem a quantidade e levam suas compras para o carrinho virtual. Uma vez confirmada a compra, é só escolher a data de entrega e forma de pagamento. Tudo muito simples. Além disso, o aplicativo oferece acompanhamento da entrega, localização de lojas com mapa e GPS integrado e receitas. O aplicativo é um sucesso. Nos dois primeiros meses, foram 25 mil downloads. Em média, as pessoas gastam nove minutos por sessão. acessam o aplicativo quatro vezes por mês e já foram mais de 140 comentários na App Store. A divulgação também contou com muita mídia espontânea e todos os principais veículos do país comentaram e anunciaram a novidade. Esse é o Pão de Açúcar no seu celular. Vejam que é um case, na verdade, de 2010, portanto, já tinha 25 mil downloads em 2010, em dois meses, o que era, efetivamente, uma demonstração de demanda represada naquela época. Imagina o que, hoje em dia, não tem de favorável nesse sentido. Para concluir aqui, eu acho importante deixar uma mensagem, tem tanta discussão de multicanal, de omni-channel, que eu acho que está sendo feita hoje, que é uma coisa muito importante. Eu acho que é importante a gente lembrar e deixar muito claro para a gente que não só o cliente é o mesmo, que vai a diferentes canais quando a gente está falando em comércio, comércio eletrônico, em mobile commerce, mas entender também que a internet é uma só. A gente fala, pensa muito separado, dividido no mobile, no website, de outras formas, mas no final das contas a gente está falando nas mesmas empresas, os mesmos usuários e a mesma internet. O que tem aqui é que cada tela deve ser tratada de forma diferente. Eu devo entender que a pessoa que está sentada no computador está num contexto e num momento diferente daquela pessoa que está usando um tablet, está num contexto e num momento diferente daquela pessoa que está acessando o celular. Entendendo que há uma grande diferença quando a gente fala de celular, que eu acho que é um tipo de comportamento muito específico e quando a gente está falando de tablets e de computadores, que aí a coisa se aproxima um pouco mais. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Bom, é um desafio falar de segurança no fórum de e-commerce, mas é fundamental segurança para e-commerce. cada vez mais. Quanto mais plataformas, quanto mais formatos, quanto mais profunda a experiência que a gente propor para o cliente, mais segurança a gente vai ter que prover. A CertiSign, a empresa que eu represento, é uma das provedoras de segurança no mercado brasileiro, faz isso desde 96 e hoje faz também identidade digital e a gente vai falar disso mais para frente. bom, a primeira coisa é os cuidados com a identidade do e-commerce. É claro que aqui a gente tem uma plateia heterogênea, tanto grandes players de e-commerce quanto iniciantes. A ideia é uma conversa leve sobre isso, porque, em geral, a conversa de segurança é uma conversa, é como vender terrenos no cemitério. Ninguém acha que vai precisar de terrenos, é como vender seguros. Então, a primeira questão é a questão da identidade. Na internet, a gente não tem as marcas do mundo real, a rua, o número da casa, o bairro, a noção de direção que nos guia como seres. Tudo é parecido, tudo pode ser, a mesma loja pode ser de um diferente fornecedor, do mesmo tipo de produto, ou do bandido, do malfeitor. É melhor não usar a palavra hacker, porque é uma palavra linda. A internet começa com ela, o mercado de computadores começa com ela, lá no mercado, lá nos anos 60. É melhor chamar de bandido mesmo. 73% dos usuários brasileiros não identificam phishing, que é a tentativa de capturar alguém para o seu site para uma oferta incrível. É fantástico que as pessoas ainda acreditem que ganharam, ainda acreditem nas mensagens que o phishing traz, e vão, e clicam nos links que levam para a sua loja. o que a gente vai falar a seguir é dar os cuidados para isso não acontecer. O primeiro deles é o certificado digital, que é o nosso produto básico, que nasce lá nos anos, na metade dos anos 90, no início da internet comercial, no protocolo de segurança, o SSL, o S do HTTPS. É muito importante que mesmo que você não esteja capturando a informação do banco, do cartão, alguma informação crítica, que você use no seu site, na primeira página, a landing page já com o HTTPS, como faz Google, como faz Facebook, como fazem todos os grandes centros, grandes provedores de milhões, bilhões de usuários. O ícone do cadeado não tem que estar pintado na página, ele não deve ser um ícone que você tenha no seu conteúdo, ele precisa ser o que está no arcabouço do browser, no desenho do navegador, porque ele é uma marca para o indivíduo saber que está em efeito aquele protocolo, que você está protegendo ele. Depois, as marcas de confiança são como as placas de rua. Ontem à tarde, eu estava em um bairro pobre, buscando uma gráfica que eu encontrei em primeiro lugar no Google. Alguém fez o SEO adequado e eu fui parar no norte da cidade porque o sujeito tinha feito o SEO adequado. Só que eu andei quilômetros, não existiam placas nas ruas. Imagine na internet, onde a gente não tem. A placa na internet é o certificado digital. as marcas de confiança vão reforçar esse certificado. Estão dizendo que outros sites que dependem, outras organizações que dependem profundamente da internet estão acreditando naquele conteúdo que você está colocando. E aí você tem selos de diversas certificadoras, não precisa ser o da nossa. Depois você tem uma marca nova que é a barra verde do navegador, que o Conselho dos Fabricantes de Browser e o Conselho das Autoridades Certificadoras, uma organização internacional chamada CA Browser, criou, que é um novo mecanismo que verde, vermelho, azul, tem os significados que a gente conhece. E se está verde é porque ele é um certificado que foi duplamente verificado. depois do cuidado com a identidade é muito importante. Quanto mais profunda a experiência, se você quer guardar os dados do cartão do seu cliente e tornar o uso e aproveitar o impulso da compra sem que ele tenha que entrar com esse dado novamente, você vai ter que tomar cuidados adicionais. E esses cuidados, apesar de parecerem platitudes, eu vou passar rapidamente por eles não vou cansá-los, mas tem um padrão internacional também criado pela indústria de cartões, que está inclusive sendo revisto para ser melhorado, que é dos anos, que é de 2006, 2007, é o PCI, provavelmente todos os que cuidam de e-commerce aqui conhecem, que são os seis objetivos e os doze requisitos. Para guardar dados do seu cliente, quanto mais dados você guarda, mais preocupação tem que ter. E essas coisas que parecem muito simples, pô, Teca, isso é óbvio, sim, é óbvio, e é tão difícil de fazer, mas é possível fazer com todas as faixas de preço. Você pode fazer isso de uma maneira muito consistente e cara, e pode fazer isso de uma maneira muito consistente e sem custo, porque existem ferramentas open source, agora, o que não pode faltar é a preocupação com isso, a preocupação com os dados do seu cliente, inclusive porque as legislações, elas só vão aumentar as suas responsabilidades. Quanto mais dados você guarda, mais responsabilidade você tem de vazamento desses dados, da reutilização deles. Então, a primeira coisa, manter uma rede segura. Parece óbvio, e na maior parte das vezes, quem está começando usa um provedor e passa essa responsabilidade para esse provedor, mas é importante saber que ela existe e usar isso como um critério para definir o seu provedor, o seu provedor de acesso, o seu provedor de serviços computacionais, o seu provedor de storage, cada vez mais, na medida, inclusive, que a gente está indo para cloud computing e é tão fácil implementar uma loja usando os recursos que já existem na rede. E é tão óbvio que a gente não deve usar as configurações e as senhas padrões dos fabricantes e talvez a gente não esteja fazendo isso nas máquinas do e-commerce, mas esteja fazendo nas nossas máquinas pessoais, porque agora cada um de nós é um data center em si mesmo, com necessidades de backup, com necessidades de proteção. Proteger os dados dos clientes criptografando, tornando confidenciais essas informações, mesmo para quem tem acessos de administrador. Já existem possibilidades de fazer isso sem custo, depende do banco que você usa, mas sem a preocupação você não o fará. Vulnerabilidades. Antigamente era só dizer tenha um programa de antivírus, vai mais além. Agora a gente já não fala mais de vírus, a gente fala de uma sigla complicada, APT, Advanced Penetration, Threats, Pervasive Threats, Persistent Threats, Ameaças Persistentes, Avançadas. O que é isso? São vírus, são wallwares, são softwares que estão dentro do seu sistema e você não sabe. Prontos para criar uma crise, para aprontar, para disparar um ataque, botnets, elementos dentro dos computadores, dos indivíduos nas organizações ou dos servidores prontos para atacar outras organizações e outros sites. Então é preciso saber que a gente tem que trabalhar com isso, que isso existe. Depois, medidas de controle de acesso. Restringir. Só vai ter acesso ao cadastro de clientes quem precisa ter. O dono da informação, quem mantém, às vezes, talvez não. Toda granularidade possível para conter os dados dos clientes. Uma identidade única para cada pessoa que faz o acesso. Novamente, isso é óbvio. Mas, às vezes, a gente não faz. O óbvio é mais difícil porque a gente acha que já está fazendo. Restringir o acesso físico aos dados dos clientes. Outra obviedade, mas é necessário. É fácil, eu tenho aqui no meu sistema, eu uso em cloud, eu compartilho a senha com vários indivíduos na organização. Monitorar e testar. Você só sabe se tudo está certo se você continua testando. E isso vale para qualquer atividade humana. No caso de serviços computacionais, mais ainda. Manter uma política de informação. Outra obviedade. Como é que eu faço isso? Isso é uma coisa para geeks, isso é uma coisa para técnicos. Não, isso não é uma coisa para geeks, isso não é só para técnicos. Isso é uma coisa para o dono do negócio. O que eu estou fazendo aqui é a indústria de cartões dizendo para a gente o que fazer. E é o mínimo. E ela montou um sistema de certificações que você pode ter só como uma preocupação ou você pode efetivamente ser certificado e aí guardar os dados. Muito bem. A gente no Brasil tem uma legislação muito otimista com certificação digital. Além de fazer, além de usar certificados digitais para provar a identidade do site, usar os certificados para fazer criptografia de dados, para fazer identidades de indivíduos dentro da sua organização, dentro dos seus sistemas, para fazer controle de integridade dessas informações e garantir que um dado que eu tinha ontem, um ano atrás, é igual ao que eu tenho hoje no meu banco, também é possível usar a certificação digital para identificar o seu cliente. O Brasil tem uma das legislações mais otimistas, mais abrangentes de identidade digital. O que a Índia está tentando fazer no UDI, que é entregar um documento digital, um número único para cada cidadão, a gente já tem grandes partes disso. Seja pela identificação dos indivíduos pelos CPFs, seja pela certificação digital que a gente pode usar no Brasil com a ICP Brasil, a infraestrutura brasileira, a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. A CertSign é também uma certificadora dentro da ICP Brasil e entrega nos seus 950 pontos de atendimento essas identidades digitais, que são muito parecidas com o certificado que você coloca no seu servidor. Só que ela serve para os indivíduos falarem com o governo, assinarem suas declarações do imposto de renda. Aliás, quem aqui tem o certificado digital? Pois é. Muitos de vocês já têm, já conhecem, eu estou aqui preaching to the preachers. Mas, hoje a gente usa o certificado digital basicamente para falar com o governo, para assinar declarações do imposto de renda e todas as obrigações acessórias. Também é possível usar esses certificados e muitos estão usando para os livros contábeis, aqueles livros que já faz décadas a gente produz no computador, depois manda imprimir e assina para entregar na junta comercial. Já é possível mantê-los completamente digitais sempre, nunca precisar imprimir. Depois a nota fiscal eletrônica, milhões de notas fiscais. Se você entrega um bem, você está emitindo uma nota fiscal eletrônica. mas é possível usar esses certificados para desmaterializar qualquer outro processo. Se o seu cliente tem que assinar um termo de compromisso contigo, se ele tem que assinar um contrato, você pode aceitar um certificado digital, o mesmo que você tem para falar com a receita para assinar esse contrato. A CertSign lançou, e eu sou a gerente desse produto, que é o portal de assinaturas, CertSign, que permite que você use esse certificado que você tem para assinar qualquer outro tipo de documento, porque isso é válido no Brasil. Deem uma passada no nosso stand, vejam, a gente tem um material para vocês sobre o portal de assinaturas, e vão até o site do portal para experimentar assinar digital e desmaterializar o processo. Obrigada. Teca, muito obrigada, obrigada, Lente. A gente tem um tempinho aqui, um breakzinho para algumas perguntas, e a gente quer começar um pouquinho, vou começar fazendo a primeira, e aí para os dois, está ok, Lente? A gente sabe que um dos empecilhos, todo mundo tem medo da coisa da segurança, vou juntar dois. Na percepção de vocês, além dessa coisa da segurança, qual que é o maior desafio que precisa ser considerado para o mobile commerce aqui no Brasil? Tanto na questão segurança, como na questão, sei lá, cultura. Ok? Eu acho que a gente, nesse momento, está enfrentando uma questão circunstancial muito clara para todo mundo, que é o problema de infraestrutura. Não é nem o problema, a gente já teve o problema de falta de dispositivo, ou seja, as pessoas não tinham os aparelhos. Hoje em dia, as pessoas têm os aparelhos e têm ainda uma dificuldade muito grande, a gente está sofrendo com o crescimento, são as dores do crescimento. Sem entrar na questão específica das teles, ou o motivo, questões de investimento, investimento, porque eu não tenho a menor condição, competência para julgar isso, o que a gente vê é que você teve um crescimento muito grande do número de usuários de banda larga móvel e de dados no Brasil em um período muito curto de tempo, realmente foi um crescimento exponencial, e hoje as estruturas de rede, principalmente nos grandes centros, estão saturadas. Então, é muito sofrível, às vezes, e você, quando está fazendo a utilização de um serviço de mobile commerce, entrando em um site móvel, mesmo usando um aplicativo que tem conexão à internet, você tem a sensação, às vezes, que é um problema do varejista, e, na verdade, você está sofrendo com infraestrutura. Então, eu diria que esse é um problema, mas ele é um problema circunstancial. A gente entende que seria uma barreira se as pessoas não tivessem interesse, não comprassem os aparelhos, esse mercado não movimentasse o dinheiro. Então, como tudo isso está em curso, eu acho que é uma mudança que a gente também vai ver de forma relativamente rápida. Mas, hoje, eu diria que o calcanhar de Aquiles que a gente tem é a saturação da infraestrutura de telemóvel que a gente tem no Brasil. Perfeito. Teca? Eu acredito que, além disso, tem, do ponto de vista do provedor, do serviço, a possibilidade de aceitar, de educar os usuários para serem mais seguros. Eu conheço gente que não usa porque diz é inseguro na... Tenho medo. É inseguro no computador, é mais inseguro ainda no telefone. Passa pelo critério de educação. Passa. Por um critério de educação, por exemplo? Dos dois lados. Para desmistificar o que é isso? De tanto ter educação do lado de quem está provendo o serviço, dizendo não use senha 123, não deixe registrada a sua senha. E eu acho que o ser humano ele é conservador, ele demora para aceitar coisas novas e isso de alguma maneira é bom, ele está se protegendo. É verdade. Se a gente não dá mais proteção, o próprio usuário se protege. É verdade. Uma pergunta para o auditório. Pode ser feita para os dois. Alguém tem? Que bom te ver aqui. Estou te cumprimentando da coisa, eu reconheci. Uma pergunta para o Lente ou para a Teca referente à segurança. Então, sorteio do iPad, não é isso? A primeira pergunta? Não ganhei no iPad? Pode fazer, por favor, Flávia. Só um minuto. Prulente. Primeiro, parabéns pela palestra, sempre muito rica. A gente está falando bastante de mobile e tem uma tendência nova que é o design responsivo. A Globo aplicou isso muito bem e você acha que é uma tendência para e-commerce também? Acho que sim. Eu ia falar até um pouco de design responsivo. Na verdade, o meu primeiro passo ali, eu ia até passar um pouco, mas como era uma apresentação bastante curta, de 15 minutos, eu não passei muito sobre isso. A minha preocupação com design responsivo é que a gente não entender design responsivo como uma coisa para se adaptar a tamanhos. A minha preocupação é a adaptação ao contexto. é diferente a Globo fazer e a Globo usar design responsivo porque ela está usando conteúdo informativo e a gente fazer isso num site transacional. Você pode fazer isso desde que a tua programação do site responsivo, ao você reduzir e aumentar a sua janela, você consiga repriorizar a informação. Não é simplesmente uma adaptação de tamanho ou de reordenação de menu. Porque parece que é legal, então eu vou simplesmente fazer a utilização disso e as coisas vão cair no lugar. Muitas vezes o menu de um mobile site ele deveria ser não só readequado do ponto de vista de design, mas também do ponto de vista de conteúdo. Então, bem trabalhado, sim, mas a gente não pode simplesmente levar em consideração o tamanho das telas. Mas ele é uma solução bastante interessante, porque quando a gente vai ficando no mundo web, tablets e smartphones no universo Apple é fácil, são três tamanhos de tela, basicamente. Quando você vai para o universo Android, você tem tablets de todos os tamanhos, celulares de todos os tamanhos, então realmente fazer versões que fiquem adequadas para todos os tamanhos de tela é um desafio e eu acho que o design responsivo entra muito bem. Perfeito, muito obrigada. Lente, muito obrigada. Teca, muito obrigada por estar aqui com a gente, uma honra ter vocês. Uma salva de palmas, pessoal. Adiós. Obrigada.